oi germina oi oi germina oi 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 germina oi 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 germina oi mas não era esse fone mas e daí? você tem uns 30 fones ali ó pra escolher mas só que você tem 8 dias porque é pra ser esse eu escolhi eu escolho esse daqui ó que tá sem microfone aqui ó esse daí não dá esse daqui eu só tenho uns fiozinhos gravar mais bem eu não preciso alterar a minha voz pra mudar o microfone ó para de soltar tudo o ar se não se você vai ficar sem fone então você vai ter que ficar você vai soltar tudo o ar do que tem tá você não falou você é o geolino sim você é germina ah isso daí você já falou oi germina oi geolino tudo bem? counter strike counter strike ele falou pra eu jogar esse jogo? não né? não não sei lá nós estamos invadindo aqui no estúdio eu vim esse jogo ali e falei esse daqui mesmo da pasta de jogos é daí daí vem o geolino e fala ó entra no cs eu vi uma quer dizer quer dizer entra entra no gta e aí você olha ali gta o carinha nossa o jogo que nós jogava faz ano né? faz ano é aquela vez era tão divertido era divertido nós saia com os budoque e matar 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 não tinha inventado no espingarda ainda o cs era só com budoque isso aí ia acertar uma cegonha e ainda tinha que pagar pra pegar a cegonha é comprar a cegonha e daí como que lembra? não lembra como é que faz? tem que clicar em new peraí e daí você ainda recebia a cegonha com um bebezinho eita cara velhos tempos velhos tempos vamos voltar aos velhos tempos jogando o new game counter strike que o sítio do strike as pessoas todo mundo aqui não é counter cadê cadê tradutor aqui tradutor ali a senha dele deixa eu pegar aqui essa é a senha do violino eu vi a senha dele tá eu vi a senha dele vamos ver e como é que eu vi ele usando esse celular aqui ele só apertava aqui cê tá falando em grego moleque ah que grigo eu tô tentando ver o que que significa contra tava ali boiando de repente uma hora depois counter ele executando mano tá matando todo mundo sabe eu descobri que esse celular fala tá virando counter strike vamos ver counter ó lá executando counter ai escuta desculpe não consegui entender você mano eu disse que você tá falando grego pô grego eu tô aprendendo a falar japonês imagina que emoção tá isso que eu falar em grego eles tá falando pra nós começar o jogo ali Nossa, criticou. Mano, agora você vai ser preso também. Jarguarinha. Vamos lá. New Game? New Game. Ah, tem que ler em inglês. Battlefield. Agora, olha a última fase que nós joguemos. Será que é essa? Última que você jogou. Cinco anos atrás. Eu não tinha nem nascido. Lembrando que eu tenho 22 anos. Desculpe, mas estou sem bateria. O celular estava querendo falar agora. Está sem bateria que se dane. Por que você está rindo? Vamos escolher uma fase logo. Então vai, vai. Vai lá no... Escolhe uma fase. É, mas você que vai jogar primeiro. Eu escutei um galo cantando. Botei um ovo! Essa hora. Olha, botou outro. Agora o galo vai encher de ovo lá no galinheiro. Vamos lá, procura uma fase. Nós moramos no meio do mato. Incrivelmente aparece galo do nada. Vamos. Vamos onde? Atausou? Olha lá, botou mais um ovo. Acho que eles nem escutam. Esses microfones são assim. Ô galo, para de botar ovo. Ae ô. Está me atrapalhando. Deixa você escolher. Põe na Índia mesmo. Índia? Não, não. Vai no... Não. Vai no Rio de Janeiro. Agora vamos visitar o Brasil. É. Vamos visitar o Brasil. Hum. E quantos carinha que você quer? Ah, põe nos 30. 30? Põe uma... Uma nada. A fase que nós vamos colocar. O que? Ah, põe no Expert. Ease. Normal. Reart. 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 Rart. Esperrt. É, isso daí mesmo. Es... Es... Espert. Expert. Põe... Aí. Aí. Eu nem sei para que que serve. Agora dá um Start. Olha lá. Vai um Start. Clica em Start. Agora tem que esperar. Ah, nossa. Nós tinha aquele computadorzão velho lá branco que demorava um ano isso aqui. E isso aqui também. Sério? Eu pensava que ele era preto. Era branco? Eu que pintei de preto. Você que dá o tônico mesmo. Enxerga o vermelho e o verde. Olha o queimado. Saiu do trator. Daí eu peguei... Ali. Credo. Dá um tiro pelas costas. Credo. As músicas que eles escutam... As músicas que eles escutam lá no Rio de Janeiro. Como que é? Germina. Como que é a música que eles escutam lá no Rio de Janeiro? Canta. Canta. Eu não sei cantar música. Como que é as músicas que eles cantam no Rio de Janeiro? Eu te dou um tiro pelas costas. Eu te dou um tiro pelas costas. Eu te dou um tiro pulado pela cabeça. E agora aqui onde nós mora. Tá escutando esse som aí? Não. Isso daí é lá no Rio de Janeiro. Não. Tá. Mas canta uma música aqui. Aqui ó. Daqui. Tá. Não. Canta uma música lá no Rio de Janeiro. Agora. Como que você sabe que eles cantam essas músicas lá no Rio de Janeiro? Estava tocando ali agora. E agora ele canta uma música daqui. Malado espinho. Que meu peito gravou. Isso que é falar inglês. Tá. Eu vou começar esse jogo. Vamos escolher Terroriste. Não. Terroriste. Forces. Não. Põe ela na polícia. Ct Forces. Ct Forces. Auto Assigne. E. Expectate. Expectativa. Ficado na expectativa. Não. Muito bom. Então vamos lá na Ct Forces. Ct Forces. É polícia eu acho né? É. É polícia. Polícia é mais legal. E agora. Um. Dois. Três. Quatro. Três parece um mosquito né? Vamos pegar mosquito? Não. Acho que vamos pegar o primeiro. 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 Tá bom. E agora? Como é que faz minha nossa? Vai lá na... Botei aqui que eu acho que vou ter que abaixar o volume né? Eu não sei não né? Olha os carinha deram de frente. Passou um de ré e outro de frente. Isso que é bater de frente. Batei de bunda. Eles foram assim. Me batendo em costas. Pó. Ah. Sai dai medroso. Interessado que eles nem... Eu tô com medo. Ah vá. Por isso que eu te chamei de medroso. Ali. Já tem um morto ali. O luco. Cadê a funerária? Nossa. Cadê a funerária? Cadê? No Rio de Janeiro não tem funerária aqui na nossa região. Quando alguém mora e nós chama a funerária. Ó. Ah. Caiu de nada. Agora é você que joga. Nasceu de novo? Nasci de novo. Você tem que ir com aquele programa de TV que passava uma vez? Tá bom. Nasci de novo. Deixa eu seguir esse daqui. Batei de trás com ele. Minha nossa. Olha só. Fumaça. Olha a manada. Tacaram fogo lá. Ó a bola. Não dá um chute. Não dá um chute. Faz gol. Faz gol. Faz gol. Ah eu vi. Passa, passa. Passa para a direita. Passa para a esquerda. GOL! Olha isso. Viu? Gritou GOL. Como furar a bola? Ô mano. O louco. Bola de pedra. É lá no Rio de Janeiro... Nasci de novo. Agora é eu. Agora é eu. Como que foi? Ó. Nasci de novo. Eu que tava jogando. Como é que fazia pra comprar arma mesmo? Eu acho que era no B. B? Nossa. Mano. Você lembra das coisas. Eu não lembrava, mas nem eu ia apertar H Eu tenho altas memórias Vamos escolher as 5 Oh, moreu! Não adianta mais escolher nada Eu acho que é você, né? Como que sai do B? No zero Olha o carinho Moreu! E moreu Ele escutou o barulho? Não Olha o outro, meu amigo Meu amigo, 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 né? Amigo, amigo Olha, ele também quer jogar bola Que nada Hoje em dia ninguém mais se interessa pelo futebol Todo mundo só quer saber de arma Matar, matar, pegar efeito Olha ali, ó Teu amigo, você saiu bem? Matar, morrer Olha, teu amigo, foi forte Olha essas músicas aí, ó Quem que tá cantando? As almas? Olha, o amigo tirou lá no teto Olha lá, ó Quer fazer todo mundo de refém Por que que a polícia ia fazer refém, né? Podia fazer os assaltantes de refém Ali! Ali! Sabeu? Ele pulou pra morrer e matou os outros Ali, matou os outros e vieram por trás Sim, olha o outro Roda, curtinha de noite De dia o galo cantava e botava o ovo A chuva cairia E o galo me cava moiado E botava o ovo e fazia cocó Olha ali, o cara ficou meio louco Ele tá sambando, sei lá Hoje em dia é só samba Samba, 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 samba Rio de Janeiro, onde que fica o Rio mesmo? Você viu aquele bug ali na cabeça? Mas não tem o Rio de... Dezembro? O Rio de Janeiro, né? Agora que eu entendi a piada Eu queria ir pro Rio de Fevereiro uma hora dessa A gente paga... As pessoas que fazem a piada a gente paga o pato, né? O pato é muito caro hoje em dia E o cara não sai nali? Tá, vamos dar um fim nesses Ah, você lembra como que mata? Lembro Ah, ali Ali Aê, morre caramba Morreu duas vezes Minha vez É eu? É Você matou ele? Você acabou de morrer Ah, é Não, você nem jogou Ali Jogou uma... Como que é o nome dessa tranqueira? Pistola de pau Jogou uma pistola fora pra pegar outra Uma pistola de madeira Devolve Ih, eu tô com medo Olha o que que eu apertei Ixi, nossa Acho que é pra apertar zero Olha lá Zero Exit Exit é Coisa que fica perto do... Ah, não faz, não sai Aspirador de pó Não Que aspirador de pó? Que? Por que o zero fica... O Exit O Exit Fica perto do... Daqueles negócio de gás vermelho Que fica pendurado nas paredes Nos mercados Quem que tá abrindo porta? E até a porta Tá cantando uma música Viu a música que eles cantam Lá no Rio de Janeiro? Agora eu Olha lá, aperta zero Ai Calma, você tá entrando Amigo Eu tô com medo Vai andar Seu porco Daí não enxerga Ah, ele foi pro outro lado Que que dá pra fazer? Olha o querendo pular em cima do outro Por que que ele se agacha? De um tiro Depois que todo mundo parou de atirar Por que que todo mundo se agacha? Olha ali, apareceu Um cadáver Chama a funerária Um cadáver? Chama a filosofia Olha ali Um a zero Aquele gol que eu fiz Espera que eu vou fazer mais um Tá um a um daí Vamos lá, grita gol Ai Ai Ele gritou Gol Discutou? Não Olha ali Descendo uma latira Cuidado Olha ali Olha ali Que burro Ele viu um fansama Ele viu a cama É, um fansama Ele deve ter pavor de cama É, de certo Ele teve um pesadelo Muito ruim Não, ele teve um pesadelo Mas ele tava dormindo na cama Ele pagou o pavor da cama E a cama trouxe o pesadelo Vamos matar ele Como é que mata? Argar Bata Bata E matar Botas Botas Matar E bater as botas E bater as botas Ah, por isso que tinha bota lá Botas Bater as botas Ah, tu lembra também É, também Tu tá? Parece que jogou esses dias Nossa Eu tô com medo Rapaz Acho que tu deu uns 500 tiros Pra uma pessoa Vai lá passar no jornal Depois na TV Homem é morto Com 500 tiros Comunicamos o falecimento Do homem que morreu Eu escutei Eu escutei um caro buzinando Mas que bosta Onde que tem caro Aqui nessa favela? Eu nem sei Acho que alguém Um deles comprou um caro Em vez de comprar arma Olha Aqui é uma vista boa Nossa Dá pra ver o pôr do sol Que pôr do sol O que? Já é eu Já era Já eu Já era Já é Opa, eu vi bandido ali Ai Você sempre morre, né? Quando eu pego as coisas Ai Ai Nossa, ali em cima tem a janelinha Ai Será que tem mais gente? Acho que você já é Ai, meu amigo Ai, meu amigo Morreu uma tarde O cara Meu amigo Tiro a queimarou Ele te deu um tiro a queimar cabelo A queimar cabelo Nossa, eu faço isso Queimarou Vamos bater as botas Vamos bater as botas Bater todas as botas Bater as botas H? Botas Bater botas Ai, sempre que eu tenho que fazer Sempre é você que compra as coisas Olha que coisa Tu tá botando ali Com uma faca Barulho de faca Ele tá afiando a faca Sim, ele vai querer sair por aí Matando todo mundo com a faca Ele vai matar o porco Será que eles têm porco? Olha ali, olha ali, olha Nossa Olha ali, explodiu uma bomba Minha nota Mas eu tiro na queima Cabeça Queimou a minha cabeça Que eu tiro Olha lá Diga que ele tá mirando pro Tá mirando pro além É o além lá Tá mirando pra água Ver se ele consegue acertar um Botas Matar botas Ele tá mirando Não, bater botas Divide-se É Ele tá mirando pra água Pra ver se ia acertar um peixe Um tubarão Oi, minha vez Ah não É tu Não, é eu Eu vou comprar uma machina Aí, ó Eu gostava dessa arma uma vez Eu tô escutando tiro pra lá Eu tô escutando tiro pra lá Ué Então Tiu, piu, piu Homem é morto com 300 milhões de piques Essa arma é boa É Eu escutei alguém pulando Nossa, é amigo Coitado Meu amigo seu mundo Matou 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 Meu amigo foi lá Falou Tranquilo aqui Tá tudo tranquilo Se eu saiu voando Só saiu voando Ah, gostou dessa arma, né? Não gostei nada Nossa, já tá na hora de terminar Olha lá o relógio Deixa eu jogar mais dessa vez Relógio chega a estar rodeando já Aí as janelinhas Aí é a janelinha Olha lá o relógio O que é, rapaz? Aqui é Ola-ula Ula-ula Fala Fale Fala 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 Sei lá O que eu disse Cara Por que que não partner Atirar Vamos jogar futebol Antes Aqui é guerra de gangues Olha ali Aí é Samb Aqui eu tô escondido Traz o balcão Tá escutando o Samb? Eu tenho que estar pulando tanto Eu tenho que estar se matando Oh meu Deus do céu Eu tô escondido atrás de uma calça Estraga o rapazinho É, mas é Vamos tirar Tchau Olha ali vai pegar fogo Pula, more, melhor que more Pula, pula na água Que é melhor que more More que é melhor que more More que é melhor que se matar Tá E pra finalizar esse vídeo aqui Eu vou dar um conselho pra vocês Se vocês forem jogar esse jogo More que é melhor do que se matar É melhor do que se matar Vamos, finalizando Tchau Tchau Onde é a parte aqui? Lá no F9 F9 Tchau